Fala galera, aqui quem? Fala Vagabes E bom galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar como consertar o erro que está acontecendo com muita gente aí no mod, beleza? Antes de tudo eu estou gravando esse vídeo aqui na sexta-feira, certo? Porque eu vou viajar a sinal de semana, vou estar só na segunda-feira, então eu vou postar esse vídeo ou no sábado ou no domingo, ainda não sei E bom, obrigadão aí pelos 10 mil inscritos, vocês são fodas, sério, estou muito feliz Ah mano, sinceramente, o especial vai ser, beleza? Vai ser especial e tomara que vocês curtem Bom, então vamos lá Bom, naquele vídeo dos decalques pretos, se você não viu aquele vídeo, recomendo você ver, beleza? Porque eu não vou ensinar como baixar os arquivos do mod, aquele vídeo eu já ensinei Então, se você não viu aquele vídeo, recomendo você ver antes do que ver esse aqui E se pra você ocorreu aquele erro de não abrir a abinha do Rocket League, que eu vou mostrar pra vocês aqui mesmo Geralmente é assim, né? Você inicia o mod, você habilita a opção Use Global Hook, que foi a que eu ensinei no vídeo passado E você inicia o Rocket League, certo? Bom, eu estou iniciando o Rocket League, mas pra vocês não deve dar pra ver, porque vai ficar em tela preta, né? Eu já vou minimizar ele aqui, não importa, eu vou gravar o jogo agora Bom, eu minimizei o jogo, vocês podem ver que abriram a abinha Rocket League E pra muita gente isso não aconteceu E se não acontecer isso, não tem como usar os decalques customizados e tal, os mods, né? E bom, existem mais duas outras maneiras de como abrir essa barrinha, beleza? E tenho quase certeza que vai funcionar com alguma delas de vocês Me enrolei um pouquinho aqui Bom, vou fechar aqui o Rocket League Fechando o Rocket League aqui, a abinha vai fechar também Só tem que esperar um pouquinho Aí, ó, beleza Ela fechou O segundo jeito de fazer a abinha abrir É você vem em Man Você desabilita a opção Global Hook, beleza? Desabilitado, você vem aqui, ó Start Game Throw Mod, beleza? Aqui no meu caso já tem o Rocket League aqui Mas se o de vocês não tiver Vai ter só essa opção aqui, ó Select Game To Start Você dá OK Aí você vai lá na pasta do jogo No meu caso, abrir o direto Mas se você não sabe onde é que é Você vai no Descolocar o C Provavelmente o de vocês deve ser o C No meu caso é o E, beleza? Arquivo de programa x86 Desce até na pasta Steam, beleza? Steam, Steam Cadê Steam? Steam E aqui na pasta Steam Você pode digitar direto aqui em cima Na abinha de buscar Rocket League Espera um pouquinho pra carregar Beleza, ó Abriu Você abre essa pasta Você vem em Binaries Win32 E Rocket League, beleza? O jogo vai iniciar Vocês não vão ver o jogo novamente Lógico, né? Esperar ele carregar aqui Bom, eu minimizei o jogo Vocês podem ver que no meu caso Não abriu Não funcionou com esse jeito Por quê? Porque no meu caso Só funciona com aquele jeito Do Global Hook, né? E se o seu não funcionar Com esse jeito que eu fiz agora E nem com o Global Hook Existe um terceiro jeito E bom, essa terceira maneira De resolver esse problema Aconteceu com o meu amigo Com o dele não funcionou Nenhum desses dois jeitos Que eu acabei de ensinar pra vocês Só funcionou com esse último aqui, beleza? Eu vou fechar aqui o Rocket League Fechado o Rocket League Fecha também o mod, beleza? Pra fazer essa terceira maneira Você tem que abrir a pasta do mod E vocês copiam esse arquivo aqui D3D9.dll, beleza? Não é nenhum desses dois de baixo aqui É só esse aqui de cima D3D9.dll Vocês copiam o arquivo Vocês vão lá na pasta do Rocket League Que eu já mostrei onde é Beleza? Descolocar o C No meu caso é o E Descolocar o E Arquivo de Programa x86 Steam Aqui você digita direto Rocket League, beleza? Espera um pouquinho Abre a pasta Aqui ó Você vem na pasta Binary Win32 E você cola a DLL aqui Colando DLL Você pode ver que não substitui nenhuma Porque não existe nenhuma DLL desse tipo Bom Se você colou o DLL Lá na pasta certinha Agora vocês podem vir no mod Você clica duas vezes aqui Beleza? Agora você pode iniciar o jogo Lembrando Tem que estar com a opção Global Hook desativado Vocês podem até tentar Se não funcionar De nenhum dos jeitos Ativar Fazer escambar Mas eu acho que vai funcionar Um desse jeito É certamente que funciona Beleza? Vou iniciar aqui o Rocket League Ele tá iniciando Beleza Já minimizei o Rocket League Vocês podem ver que dessa maneira Também funcionou Beleza? No meu computador Também funcionou lá Botando a DLL O meu funcionou Tanto o do Global Hook Como este E se o de vocês Não funcionou Eu tenho certeza Que com esse método Vai funcionar Com o meu amigo Nenhum dos outros dois funcionou Mas esse aqui funcionou Beleza? E pelo jeito Não mudou nada o Rocket League Mesmo colando a DLL Naquela pasta Se der algum problema No Rocket League de vocês Não sei Vocês podem lá Excluir Beleza? A DLL Mas eu acho que não vai dar Nenhum problema Beleza? Eu não me responsabilizo por nada Então é uma decisão de vocês Mas certamente Não vai acontecer nada Então é isso galera Esse terceiro jeito aqui Foi o que funcionou Com o meu amigo Espero que um dessas maneiras Funcione com vocês Beleza? Porque foi o único jeito Que eu achei de resolver Teve um inscrito meu Que comentou isso também Mas ao mesmo tempo Que ele comentou Já quero agradecer ele Vai estar aparecendo Comentário dele na tela Vocês podem vir aqui Na pasta do mod Tem a opção aqui Read me English Que é a língua Que eu mais entendo Tem alemão e tem francês Vocês podem vir em inglês Que no caso Eu vim aqui para entender E descendo aqui Mostra as três opções De como iniciar O mod Então era só questão de ler Eu falei no último vídeo Que era a atualização do Windows Nada a ver com nada Depois que eu achei essa pastinha Eu li aqui Eu vi que estava tudo explicadinho Aqui Então os caras fizeram Um trabalho bem feito ali Por isso que é importante Sempre ler o que Vem nas pastas e tal Vocês podem ver Que estava aqui Na cara de todo mundo Até da minha Só depois que eu fui me ligar Como vocês podem ver As três maneiras de iniciar Está aqui Com certeza Uma delas vai funcionar Para vocês Beleza Certeza disso Se não funcionar Tente rever os passos Porque o mod Ali mesmo No bloco de notas Diz que Um dessas maneiras Tem que funcionar Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se isso foi útil Para você Mande para o seu amigo Se ele não está conseguindo Botar o mod Beleza Dá o like Para chegar nessas pessoas Também que precisam Dessa ajuda Então é isso Obrigadão por ter assistido o vídeo Espero que eu tenha ajudado vocês Então é isso galera Obrigadão pelos 10 mil Sério Estou muito feliz Se vemos no próximo vídeo Valeu E eu fui